Olá, concurseiro de todo o Brasil, muito obrigado por se conectar com o Complexo de Ensino Renato Saraiva para mais uma aula de Direito Administrativo do nosso curso básico para carreiras fiscais. E você, futuro auditor fiscal, estadual, municipal da Receita Federal, auditor de controle de Tribunal de Contas, técnico de controle, enfim, todos vocês, analista tributário da Receita, todo aquele que se prepara para concursos na área fiscal e também na área de controle, temos hoje uma aula importante, porque vamos abordar dois temas que são muito cobrados em todos os concursos dessas áreas. Então nós vamos tratar, em primeiro lugar, de improbidade administrativa, complementando o assunto, lembra na aula passada estávamos falando de improbidade administrativa? Então vamos prosseguir no estudo da lei de improbidade administrativa e na sequência responsabilidade civil do Estado, responsabilidade civil da administração pública, tema importantíssimo também para a sua prova, para os concursos que você for prestar. Então vamos lá, antes de adentrarmos aos temas propriamente ditos, os nossos contatos de sempre. Então aqui você pode tirar suas dúvidas a respeito da aula no plantão de dúvidas, só selecionar lá Professor Alan Martins, meu site www.professoralanmartins.com.br, Facebook Professor Alan Martins, então temos lá o Facebook, a minha fanpage, Instagram, prof.alanmartins, tudo para você me seguir. E agora estou investindo no Twitter, agora estou usando mais o Twitter, eu entro no Twitter todos os dias, então também se você quiser me seguir no Twitter, a gente pode conversar, interagir pelo Twitter. E o canal do YouTube, Alan Martins, Professor Alan Martins, meu canal é só pesquisar lá no YouTube, canal do Professor Alan Martins. Você vai encontrar os vídeos do administrativo.com, do Minuto Tributário, Papo de Fiscal, são quadros que eu faço ali no YouTube, vídeos que eu faço com dicas, com bate-papos a respeito da preparação para concursos públicos nas minhas áreas, Direito Administrativo, o Tributário e a área fiscal, sobretudo. E também indico para você o canal da Academia de Concurseiros, também no YouTube, Academia de Concurseiros. Esse é um projeto meu, sem fins lucrativos, e na Academia de Concurseiros, eu uso lá o meu método juntamente com o professor Dimas, que é professor aqui do CERS também, na área de Direito Tributário, autor de livro aqui, livro eletrônico, que em breve, ou no momento que você está assistindo a aula, eventualmente já está disponibilizado para você, Direito Tributário, também de Legislação Tributária. E lá nós usamos um método de ensino por vídeos animados e ilustrados. Então, a gente pega um tema e faz um vídeo excelente para memorização, excelente também para a sua assimilação e, às vezes, revisão da matéria. Convido você a assistir os nossos vídeos lá da Academia de Concurseiros. Vídeos muito rápidos, mas com animação, com imagens, musiquinha de fundo e ajuda muito em todos esses aspectos que eu citei. E sobre a lei de improbidade administrativa, nós estávamos vendo algumas normas gerais a respeito das sanções por improbidade administrativa e, hoje, nós vamos prosseguir nisso. E, dentro dessas normas gerais, é importante dizer que as sanções podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente. Nós vamos estudar, daqui a pouquinho, o artigo 12 da Lei 8.429 da Lei de Improbidade Administrativa. E, lá no artigo 12, você vai observar que nós temos sanções de diversas naturezas. Então, só para citar algumas, eu tenho suspensão de direitos políticos, perda da função pública, multa. Temos lá também, entre outras medidas, a reparação do dano. Eu tenho também a perda de bens acrescidos ilicitamente ao patrimônio. Enfim, são várias sanções. Qual a sanção que deve ser aplicada a cada ato de improbidade administrativa? Podem ser aplicadas várias ou uma só. As sanções podem ser aplicadas isoladamente. É muito comum, por exemplo, quando vai se aplicar a punição a um terceiro que concorre ou se beneficia do ato de improbidade, que seja aplicada a sanção de proibição de contratar com o poder público. Então, aplicando-se essa sanção de proibição de contratar com o poder público, geralmente ela vai ser aplicada isoladamente a esse terceiro que não é agente público. Agora, muitas vezes a sanção é aplicada a agentes públicos e aí nós temos a cumulação das penalidades, das punições por improbidade administrativa. Então, por exemplo, pode-se aplicar a um servidor a suspensão dos direitos políticos e a perda da função pública ao mesmo tempo. Então, veja que são aplicadas cumulativamente. Então, as sanções por improbidade podem ser aplicadas cumulativa ou isoladamente. O juiz que for aplicar a sanção, e aqui cabe sempre essa ênfase, a improbidade administrativa, ela é arguida judicialmente, ela é objeto de ação civil de improbidade administrativa. Então, as sanções por improbidade administrativa não são aplicadas administrativamente, elas são aplicadas judicialmente. E aí, no âmbito judicial, eu tenho o ajuizamento da ação e quem vai aplicar a sanção é o juiz na sentença final do processo. Então, o processo decorrente da ação de improbidade administrativa, da ação civil de improbidade administrativa, culmina com a sentença do juiz. E aí, o juiz tem que fazer o que a gente chama de dosimetria da pena ou dosimetria da sanção. Então, a dosimetria do juiz vai levar em conta a extensão do dano que foi eventualmente causado ao erário, leva-se em conta, então, a extensão do dano eventualmente causado ao erário e o proveito patrimonial obtido pelo agente. Esses elementos todos aqui são considerados na dosimetria da pena. O juiz vai dosar a sanção por improbidade administrativa. Veja, não é pena criminal. Eu não tenho crime de improbidade administrativa. E, para tanto, ele tem que ver. Claro que o juiz vai aplicar uma sanção mais pesada se teve dano ao erário e mais leve se não teve. A sanção será mais rigorosa se nós tivermos proveito patrimonial, seja enriquecimento ilícito. Se não teve enriquecimento ilícito, aí pode ser uma sanção menos rigorosa. Então, o juiz vai considerar esses dois aspectos, o dano causado ao patrimônio público e também o proveito do agente e, com base nisso, ele vai fazer a dosimetria da sanção por improbidade administrativa. Essas sanções, elas independem de dois fatores e você vai entender por que existe norma expressa dizendo que as sanções por improbidade administrativa independem de. Então, independem de, é irrelevante para a sanção de improbidade administrativa. A rejeição ou aprovação pelo órgão de controle interno ou pelo tribunal de contas das contas do agente público. É muito comum você ver estourar na mídia escândalos de corrupção envolvendo autoridades públicas, muitas vezes até agentes políticos. E aí, o que é a primeira defesa intuitiva do agente público? Todas as minhas contas foram aprovadas pelo tribunal de contas ou foram aprovadas pela Controladoria Geral da União ou Controladoria Geral do Estado e assim por diante. Essa é a primeira defesa. Então, a lei de improbidade já vem deixar claro. Aqui nós estamos falando de uma ação judicial precedida do inquérito administrativo. Então, nós estamos em outro âmbito, não é o âmbito do controle. Se o tribunal de contas aprovou as contas, não significa que eu não possa ter irregularidade que o tribunal não constatou. Não significa que eu não possa ter, pelo menos, um ato de improbidade administrativa. Então, que seja muito claro, a ação de improbidade administrativa e a aplicação das respectivas sanções independe das contas terem sido aprovadas ou não pelo tribunal de contas. E independe também da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio. Salve, é claro, no caso de pena de ressarcimento. Então, para aplicar-se sanções por improbidade administrativa, não é necessário que tenha tido dano ao patrimônio. Às vezes, o sujeito recebeu uma vantagem devida, mas não causou nenhum dano ao patrimônio, teve enriquecimento ilícito. Às vezes, nós temos casos de improbidade administrativa por violação dos princípios. Então, ali necessariamente não tem dano ao patrimônio público. Então, você está acompanhando o meu raciocínio? O que vai acontecer? No caso das sanções por improbidade administrativa, é irrelevante ter tido dano ou não. Claro, se for pena de ressarcimento, ou seja, se tiver sendo aplicada a sanção que determina o ressarcimento do prejuízo ao erário, aí tudo bem. Aí, nesse caso, lógico que eu vou ter a sanção por improbidade. Para ressarcimento do dano. E aí, nesse caso, nós teremos uma sanção que dependerá de ter havido prejuízo. O normal é que a sanção por improbidade administrativa independe de prejuízo ao erário. Legal? Bom, quais são as sanções por improbidade administrativa? Elas estão previstas no artigo 12 e elas vão ter variações de acordo com a modalidade de preprobidade. Então, pegando lá, artigo 9, 10 e 11, enriquecimento ilícito, dano aos cofres públicos e violação aos princípios, nós vamos ver que tem um grau, uma graduação aí nas sanções. Claro que vai ser mais pesada a sanção, a punição, a penalidade, a sanção, vai ser mais rigorosa para o ato de enriquecimento ilícito e menos rigorosa para o ato de violação aos princípios que não causam nenhum prejuízo ao erário e não tem enriquecimento ilícito. Perfeito? Então, é dessa forma que funciona. Para memorizar essas sanções, eu costumo usar um kit de sobrevivência. Eu quero compartilhar com você esse kit de sobrevivência na Lei nº 8.429 para você não esquecer quais são as sanções por improbidade administrativa previstas nessa lei. Então, vem comigo na telinha. A primeira sanção é o primeiro item do kit de sobrevivência também, que é a perda da função pública. Gente, a dica para você não esquecer da perda da função pública é a seguinte. Perda da função pública sempre cabe. Em todas as modalidades de improbidade administrativa, poderá ser decretada a perda da função pública. Então, artigo 9, 10, 11 e até no 11A, que é aquele fora da curva relativa aos benefícios indevidos de ISS, benefícios tributários indevidos de ISS. Certo? Agora, essa perda da função pública, que se repete em todos os atos de improbidade, pode ser acompanhada da suspensão dos direitos políticos. E aí, essa suspensão dos direitos políticos, ela vai variar. Ela vai variar. O prazo vai variar. Mas o segundo item do kit de sobrevivência não é nem a dica para memorizar o prazo ainda. O segundo item do nosso kit de sobrevivência é que não existe cassação dos direitos políticos. Não tem cassação dos direitos políticos, só existe suspensão dos direitos políticos. Uma das questões mais clássicas de prova é o examinador dizer que o servidor foi condenado por improbidade administrativa, tendo-lhe sido aplicada a sanção de cassação dos direitos políticos. Isso está errado. Só pode ser aplicada a sanção de suspensão dos direitos políticos. Então, esse é o primeiro aspecto. Aqui, a pena de suspensão dos direitos políticos. Agora, você vai ver que varia. O enriquecimento ilícito, artigo 9, é a pena mais rigorosa. 8 a 10 anos de suspensão dos direitos políticos. Já no caso de dano ao erário, a suspensão é de 5 a 8 anos. E no caso de violação aos princípios, suspensão de 3 a 5 anos. A suspensão, no caso de benefícios ou incentivos fiscais indevidos, 5 a 8 anos, iguala-se à pena de suspensão. E aí, eu gostaria que você observasse o seguinte. Não é muito prático você memorizar isso. Eu sei de cor e salteado. Eu sei que é 8 a 10 anos para enriquecimento ilícito, que é mais grave. É 5 a 8 anos para o ato de improbidade administrativa correspondente ao dano ao erário. E de 3 a 5 anos é para o ato de improbidade administrativa mais simples que tem, que diz respeito à violação dos princípios. Então, tudo isso aqui corresponde a números. E números não é muito fácil de memorizar. Então, para você memorizar, eu tenho uma dica. Um decorebinha aqui, um mnemônico. Deixa eu trazer para você. Qual é o mnemônico? Você vai pegar e vai lembrar daquele... Primeiro, a gente pode colocar os prazos. Então, você vai lembrar que é ímpar, ímpar, par, par. É só lembrar os prazos das sanções. No caso da suspensão, ímpar, ímpar, par, par. Porque são os intervalos. Ímpar, ímpar, par, par. Sem o primeiro número da sequência. Você vai pegar, partir do zero, e vai seguindo a numeração. Só que é ímpar, ímpar, par, par. Deixando de lado, deixando de lado o primeiro número da sequência ímpar e o primeiro número da par. Então, vamos fazer? Vamos fazer. Ímpar, ímpar. Deixo de lado o primeiro número da ímpar, então, fica fora o um. Então, eu começo no três. Ímpar, ímpar. Três, cinco. Aí, eu tenho que seguir a sequência. Então, eu vou par, par. Eu pulo o primeiro par da sequência. Qual seria o primeiro par depois do cinco? Seis. Então, eu pulo para o oito. Três, cinco, oito. E aí, eu vou par, par. Incluo o dez. Certo? A partir desses marcos de prazo, nós vamos aos artigos. Aí, os artigos, para dar certo, eles vão de trás para frente. Eles vão andar para trás. Igual caranguejo. É só lembrar do caranguejo. Ímpar, 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 caranguejo. Então, aí, nós vamos pôr os artigos. Artigos. Vamos colocar aqui o caranguejo. Então, eu vou colocando no meio aqui. Artigo onze. Vamos pôr o arte aqui. Artigo doze. E artigo... Artigo doze. Artigo dez, desculpa. Doze é onde estão. E o artigo nono. Então, aqui, ímpar, 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 par, par, caranguejo para os artigos. Eu vou começar do onze, vou para o dez e vou para o nono. Caranguejo que anda para trás, o animal que anda para trás. E aí, eu vou fazer chaves para fechar as sanções. Aqui, nós estamos falando da sanção de suspensão. Então, vamos lá. Ímpar, ímpar, par, par. Chaves. Como é que eu vou guardar esse chaves? É só lembrar do programa que o Bolsonaro gosta de assistir. Uma vez que ele estava lá no hospital fazendo a cirurgia, ele assistiu o Chaves. Então, é só lembrar do Chaves lá. Ímpar, ímpar, par, par. Par, Chaves. Então, eu fiz. Ímpar, ímpar. Três, cinco. Oito, dez. Caranguejo. Artigo onze, dez, nono, para trás. Chaves. Pronto. Já tem os prazos. Para violação dos princípios, três a cinco anos. De suspensão. Vamos colocar do que é suspensão. dos direitos políticos. Tem cassação? Você já sabe que não existe cassação dos direitos políticos. Artigo dez. Cinco a oito. Olha o intervalo aqui da chave. E artigo nono. Oito a dez. Pronto. Eu já tenho os prazos de suspensão dos direitos políticos. Qual a outra sanção? Vamos para a próxima sanção. Então, a próxima sanção é essa aqui. Mais adequada aos particulares que concorrem, que corroboram, que induzem a prática do ato de improbidade ou deles se beneficiam. O que eles vão ser condenados? A proibição de celebrar contrato com o poder público. E também de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. E o prazo é longo, hein? Dez anos. Então, a proibição de contratar com o poder público, de receber benefícios fiscais, incentivos fiscais, creditícios, essa sanção por improbidade administrativa é de dez anos no enriquecimento ilícito. cai para cinco, cai para cinco anos no dano ao erário. E para três anos na violação aos princípios. E aí, pessoal, é importante que você saiba que nessas situações aqui, nessas hipóteses aqui, essas sanções, nós temos que ter decorebinha, o máximo de decorebinha possível, porque são prazos, para lembrar, que são cobrados em prova. Então, nós fizemos em parcaranguejo chaves. E agora a gente tem que aplicar essa outra aqui. Então, essa outra vai estar naquele mesmo quadro. Essa outra sanção estará naquele mesmo quadro. Eu vou fazer até em uma cor diferente. Vamos colocar aqui o preto. E vamos lá. Aqui o quadro. Então, aqui, está aqui. Suspensão dos direitos políticos foi isso. E a proibição de contratar contratar com o poder público e de receber benefícios. Esse prazo vai seguir esses aqui. O 3, o 5 e o 10. 3 para o artigo 11, violação dos princípios. 10 para o artigo 5, que é o dano ao erário. Aliás, 5 para o artigo 5, que é o dano ao erário, que é o artigo 10. E 10 anos para o enriquecimento ilícito. Então, você vê que você usa o mesmo esquema. imparimpar, impar, impar, par, 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 caranguejo. Então, aí, eu tenho imparimpar, impar, par, par, 3, 5, 8, 10, caranguejo, 11, 10, 9. Aí, depois disso, imparimpar, impar, par, par, caranguejo, chaves. A partir de chaves, eu encontro, efetivamente, aí, a partir das chaves, eu encontro os prazos de suspensão. E aí, eu assinalo, 3, 5, 10. Alain, mas como que eu vou esquecer, como que eu vou lembrar, como que eu vou fazer para não esquecer que o 8 tem que ficar de fora? É só lembrar do chaves. Chaves, não era o menino discriminado lá do seriado que o Bolsonaro gosta? Então, o chaves era isso aí. Então, quando eu falo chaves, eu vou lembrar de onde ele morava. Onde que o chaves, o menino discriminado, morava? No 8. Então, aqui, nós vamos deixar o chaves de lado, a casa do chaves, que é o 8. Não sei se o barril era o 8, ou se tinha uma casa que era o 8, por isso que o 8 não entra. Então, ficou fácil. Vamos lá. Na nossa memorização. Artigo 11. Violação aos princípios, 3 a 5 anos. artigo 10, dano ao erário, 5 a 8 anos. Artigo 9, enriquecimento ilícito, 8 a 10 anos de suspensão dos direitos políticos. E a proibição de contratar? Bom, proibição de contratar, vou fazer outra cor aqui, vai ser 3 anos para artigo 11, 5 anos para artigo 10, e também 10 anos para artigo 9. eu uso a mesma sequência para ir para parpar, tirando o 8, que é a casa do chaves. Beleza? E temos também a sanção de multa. Para multa, será que eu posso usar esse quadro? Não, mas tem também a forma da gente decorar a multa. Então, na multa, ela vai ser no enriquecimento ilícito, três vezes, três vezes, o acréscimo patrimonial indevido. Então, se o enriquecimento ilícito foi de 100 mil reais, a multa poderá ser de até 300 mil reais. Atenção, essa multa de três vezes é de até três vezes o acréscimo patrimonial indevido. No dano ao erário, a multa é de até duas vezes o valor do dano. Então, ficou fácil, a base de cálculo vai variar de acordo com a sanção. Então, a multa por dano ao erário, a multa por enriquecimento ilícito. Enriquecimento ilícito é mais grave, então, três vezes. Dano ao erário é menos grave, duas vezes. E aí, eu tenho também no caso da violação aos princípios. Na violação aos princípios, teria que ser uma pena de uma vez, para dar certo. Só que eu vou substituir o 1, vou colocar dois zeros do lado do 1 e vou pôr 100 vezes. 100 vezes o quê? Como é violação aos princípios, não tem uma quantificação em valores. Então, na violação aos princípios, quando eu falo que são 100 vezes, é 100 vezes da remuneração, 100 vezes o valor da remuneração do agente público. Então, aqui, na violação aos princípios, multa de 100 vezes. Vamos lá no nosso quadrinho? Então, está fácil. Qual é o mais grave? Artigo 9, até 3 vezes. Artigo 10, até 2 vezes. E o artigo 11? Até 100 vezes a remuneração do servidor. É isso aí? É isso aí. Acabaram-se as sanções? Então, nós já vimos suspensão dos direitos políticos, proibição de contratar com o poder público, de receber incentivos e benefícios fiscais, creditícios, e agora nós vimos a multa. Tem mais? Tem. Se teve, no caso, enriquecimento ilícito. Então, no caso de enriquecimento ilícito, eu vou ter perda dos valores acrescidos indevidamente ao patrimônio. A mesma coisa no dano ao erário que implica em algum enriquecimento ilícito. E dano? Dano, aí vai ter que ressarcir os danos aos cofres públicos. Está aqui também a fronteira dos danos. Ressarcimento do dano aos cofres públicos é uma outra sanção aplicável aos agentes que praticaram o ato de improbidade administrativa. Fechou? Bom, com todas essas sanções esclarecidas, vou repetir aqui para você o decorebinha para você não esquecer. Então, vai falando aí, vê se eu acerto. Pode dizer ímpar, ímpar, par, par, tirando o primeiro ímpar da sequência. Perfeito, sensacional. Então, vai ser lá, ímpar, ímpar, 3, 5, agora tirando o primeiro par da sequência, o primeiro par seria o 6 na sequência, 8, 10. para saber de quanto a quanto cada artigo, eu vou chamar o Chaves, Chaves, programa, Chaves. E aí, para eu saber para qual artigo é cada intervalo de punição, de suspensão dos direitos políticos, eu chamo o caranguejo, o animal que anda para trás. Então, é 11, é 10, é 9. Perfeito? 8. Então, aqui eu já tenho suspensão dos direitos políticos. Proibição de contratar com o poder público, exclui o 8 e circula aqui por 3 anos, por 5 anos, por 10 anos. E aí, nós temos também a multa. Multa, 3 vezes, 2 vezes, 1 vez, mas coloca 2 zeros aqui para dar certo que eu tenho que fazer em cima da remuneração. Tranquilo? observação importante. Perda de bens. Perda de função pública. Desculpa. Perda de função pública. Sempre, hein? Perda de função pública. E também, suspensão dos direitos políticos só depois de trânsito em julgado. Somente após trânsito em julgado, somente com trânsito em julgado da sentença, é que eu aplico sanção de perda da função pública ou de suspensão dos direitos políticos. Não vou aplicar essas sanções antes do trânsito em julgado. Não farei isso. Não serão aplicadas antes do trânsito em julgado as sanções. Perfeito? Quais? Perda da função pública, suspensão dos direitos políticos. é condição sine qua non para aplicá-las. Condição sine qua non que eu tenha efetivamente o trânsito em julgado da sentença da ação por improbidade administrativa. Então, com esses decorebias aí para ajudar você a memorizar as sanções e também com essa observação final que depende de trânsito em julgado aplicar a perda da função pública e suspensão dos direitos políticos, nós fechamos esse bloco. Precedendo a ação de improbidade administrativa, a ação civil de improbidade administrativa, nós podemos ter a decretação de uma série de medidas cautelares. Inclusive, isso pode ocorrer também incidentalmente. Mas, em geral, as medidas cautelares vão ser antecedentes, elas vão ser preparatórias da ação de improbidade administrativa. E aí, nesse caso, nós temos, em primeiro lugar, a indisponibilidade dos bens, indisponibilidade dos bens de quem praticou o ato de improbidade administrativa, sempre que tiver dano ao patrimônio público, sempre que tiver prejuízo ao erário, a indisponibilidade dos bens será decretada para que se garanta que vai haver o ressarcimento dos prejuízos causados aos cofres públicos. E aí, essa medida, ela vai ser, vai partir da autoridade administrativa que está responsável pelo inquérito e a essa autoridade administrativa, vamos colocar aqui autoridade administrativa, nós vamos ver que tem um inquérito administrativo, então, no âmbito do inquérito administrativo, a autoridade, ela faz uma representação. Quem que ela representa? ao Ministério Público, então, a autoridade administrativa representa ao Ministério Público, e é claro que o Ministério Público é que faz o requerimento ao juiz, o Ministério Público é que requer a medida cautelar à indisponibilidade dos bens ao juiz. Outra medida possível é o sequestro de bens. Então, a comissão administrativa também responsável pela questão do inquérito administrativo, essa comissão representará também ao Ministério Público, só que o sequestro de bens pode ser ao Ministério Público ou à Procuradoria do órgão, é o que prevê o artigo 16. Eu não entendo o porquê da diferença, o que houve que o legislador estabeleceu que a indisponibilidade tem que ser requerida ao Ministério Público e que o sequestro também é de legitimidade da Procuradoria do órgão requerer ao juiz. Então, veja, no caso aqui, a comissão ela representa também, só que essa representação pode ser ao MP ou Procuradoria do órgão da pessoa jurídica interessada, ou seja, aquela que é vítima, vítima. Havendo o sequestro de bens, nós teremos aí uma medida que é um pouquinho diferente da indisponibilidade. A indisponibilidade, ela proíbe que se faça a venda dos bens. Já o sequestro não apenas vai bloquear a venda, mas como vai tirar a posse dos bens também por parte da pessoa que está sendo acionada em juízo por essa medida cautelar. Então, a indisponibilidade é apenas a vedação a que se aliene o bem, ele fica bloqueado, então não corre o risco de haver dilapidação dos bens para que depois eu não possa recercer o patrimônio público. já o sequestro ele já vai além da indisponibilidade, porque o sequestro tira a posse dos bens do sujeito. Eu me lembro, posso citar aqui, uma vez que impressionou na TV que fizeram um sequestro de bens do ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello. O Fernando Collor de Mello, ele sofreu lá uma medida, provavelmente uma cautelar em ação de improbidade, pode ser, ou pode ser no âmbito penal também, pode acontecer sequestro e foram sequestrados vários carros importados. E nós vimos quando isso aconteceu a Polícia Federal que executou o mandado e a Polícia Federal saia dirigindo vários carros importados da mansão do Fernando Collor. Isso chamou muita atenção na época, a mídia deu uma cobertura muito grande a respeito disso. então veja que os veículos foram levados, então não era uma mera indisponibilidade um sequestro. E havendo recursos, havendo dinheiro, bens no exterior, dinheiro em conta bancária e tudo mais, eu posso ter também um exame e o bloqueio desses bens, contas e aplicações financeiras no exterior. Isso pode fazer parte do pedido de sequestro. então veja que o sequestro pode abranger o sequestro de dinheiro no exterior, mas aí a solução é o bloqueio. Então fica bloqueado o dinheiro, ficam bloqueados os bens também identificados no exterior e o pedido pode também ensejar e englobar isso. E por fim, a última medida cautelar que eu tenho é o afastamento do servidor. O afastamento do servidor pode fazer se necessário. quando for necessária a instrução processual, o servidor será afastado. Então isso aqui vale quando o processo é em face de servidor. Veja, esse afastamento é em benefício da instrução do processo. Por quê? Porque às vezes o servidor se ele continuar no cargo, ele pode coagir testemunhas, ele pode fazer queima de arquivos que são provas. Hoje se faz queima de arquivos até eletronicamente, deletando arquivos de computador. Então, muitas vezes, pode ser prejudicial à instrução do processo que o servidor continue no cargo. Então, nesses casos em que pode ser prejudicial ao processo, a instrução do processo, o servidor continuar no cargo, então o seu afastamento é determinado. Mas atenção, que isso é uma das coisas mais pedidas em prova. O afastamento é sem prejuízo da remuneração. Sem prejuízo da remuneração significa que ele não vai ter prejuízo na remuneração, ou seja, ele continuará recebendo. Nesse afastamento, o servidor recebe normalmente a sua remuneração. Está certo? É importante essa informação, porque é coincidente com o afastamento lá da lei que rege o servidor público, da lei 812 de 90, da lei que rege o regime jurídico único do servidor, o estatuto do servidor federal. Lá eu também tenho um afastamento de servidor, sem prejuízo de remuneração. Aqui a mesma coisa, sem prejuízo de remuneração. O servidor é afastado e continua recebendo. Está certo? Bom, antes de comentar questões relativas ao procedimento administrativo e a ação judicial, eu não poderia deixar de seguir a sequência lá da lei de improbidade e falar um pouquinho do artigo 13, que trata da declaração de bens. A apresentação de declaração de bens pelo servidor no envelope lacrado é condição para sua posse e exercício. Então, para tomar posse no cargo e exercer o cargo público, o servidor obrigatoriamente tem que entregar a declaração de bens. Isso é condição para a posse. Essa declaração de bens, claro que tem um objetivo, acompanhar a evolução patrimonial do servidor. Claro que isso só vai ser aberto, esse envelope, caso o servidor venha a sofrer algum processo disciplinar, alguma ação por improbidade administrativa. Nesse caso, vai se verificar a sua evolução patrimonial, inclusive para ver se ela é compatível com o acréscimo de bens e valores ao patrimônio esperado, que vai decorrer da remuneração do cargo público. Então, tem também essa análise e é feita a partir dessa declaração. Então, a declaração de bens é condição, a posse e o exercício no cargo estão condicionados à apresentação da declaração de bens e valores que compõem o patrimônio privado, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. Então, veja que é isso. o servidor ingressou, vamos fazer aqui o servidor, ele entrega lá a sua declaração de bens no envelope lacrado e essa declaração de bens é recebida lá pelo servidor do Recursos Humanos, do Departamento Pessoal, vamos fazer aqui uma servidora e ela, então, recebe essa declaração de bens e remete essa declaração de bens para um arquivo. e lá fica arquivada na pasta do servidor. Está certo? Hoje, nós já temos sistemas em vários órgãos públicos em que essa declaração é feita eletronicamente. Beleza? Muito bom. Aí, pessoal, nós temos algumas normas relativas a essa declaração de bens que são importantes. Então, qual que é o conteúdo da declaração? O artigo 13 menciona um conteúdo imenso, bens, valores, aplicações, rendimentos, móveis, imóveis, semoventes, vai falando tudo, né? E, no final, olha o que que o legislador faz. Faz uma ressalva. Quais os únicos bens que não entram na declaração, na obrigatoriedade de declaração que não precisam ser declarados? E aí, o artigo termina dizendo excluído apenas objetos e utensílios de uso doméstico. Ora, se estão excluídos apenas os objetos e utensílios de uso doméstico, é mais fácil você considerar que todos os bens têm que constar na declaração. É mais fácil você estudar esse assunto pela exceção. Então, quais são as exceções? Bens, objetos de uso doméstico. Só isso, né? Objetos e utensílios de uso doméstico. Essas são as exceções. Aquelas que não precisam constar na declaração de bens. E o resto? Todos. Todos os demais bens. Por isso que eu coloquei aqui para você, todos os bens. Está aqui. Nosso ficou em azulzinho aqui. Deixa eu mudar para amarelo, porque amarelo é melhor para esse tipo de destaque. Excluídos apenas objetos e utensílios de uso doméstico. Qual a periodicidade da declaração? A declaração vai ser apresentada em três momentos. Três momentos para a apresentação da declaração. Vamos conferir? Então, quais são esses momentos? Primeiro momento, posse e exercício, antes da posse e exercício, é condição. Segundo momento, anualmente, então é um segundo momento que tem uma continuidade, é contínuo, anualmente, todos os anos tem que apresentar a declaração, e quando o servidor deixa o cargo. Tá? Então, vamos lá. Na posse, anualmente, e quando o servidor deixa. E aí, eu falei o cargo, mas é o cargo, o emprego ou a função pública. Isso vale para tudo, tá? Vale para cargo, emprego e função pública. Não apenas para cargo. Então, isso aqui vale para servidor, vale para agente político, ocupante de mandato, quando seu cargo é o mandato, vale para o empregado público, vale para todos os agentes públicos, e não apenas servidores. Perfeito? Bom, a declaração de bens, ela pode ser substituída pela declaração de imposto de renda. Nós não fazemos, anualmente, para a Receita Federal, a nossa declaração de imposto de renda? Pois bem, a nossa declaração de imposto de renda vai consignar, a nossa declaração de renda vai consignar os nossos bens e valores acrescidos ao patrimônio. Então, a lei 8.429 admite que nós substituamos uma declaração específica para o nosso órgão público, para o nosso departamento de pessoal, por uma cópia da declaração de imposto de renda. Vai fazer o mesmo efeito e ser facultado. E, por fim, eu não poderia deixar de dizer que o servidor que se recusar a prestar declaração ou a prestar declaração falsa, ele fica sujeito à pena de demissão. Aqui também é uma questão clássica de concurso. É muito comum em prova falar que é suspensão, falar que ele não será demitido, mas, sim, a pena por recusa ou falsidade da declaração de bens é a pena de demissão, é a pena que é combinada para isso. Sem prejuízo de outras sanções. Sem prejuízo de outras sanções. Então, claro, vai caber improbidade administrativa, pena criminal também, por falsidade, não exclui nada, mas eu tenho a pena de demissão do servidor também. Isso vai ter que ser acatado pelas leis que regem os processos administrativos disciplinares. E se não for acatado pela lei, nós vamos considerar que no âmbito das hipóteses de demissão eu devo acrescentar essa. Tudo bem? Tranquilo? Muito bom. Aí nós temos também, conforme eu já falei para você, procedimentos administrativos. primeiro a representação. Os procedimentos estão previstos nos artigos 14 e 15. Qualquer pessoa pode fazer a representação por improbidade administrativa, por ato de improbidade. Qualquer pessoa. Não tem restrição. A única restrição que eu diria que tem é que não pode ser anonimamente. Não pode ser anonimamente. É muito comum as bancas examinadoras dizerem que a representação por improbidade administrativa pode ser anônima. Ela não pode ser anônima. E isso não está expressamente escrito lá na lei de improbidade, não. Não tem uma norma expressa vedando a representação anônima. Mas eu vou pela lógica. Eu vou pela lógica do próprio parágrafo primeiro do artigo 14. Ele diz o seguinte, a representação será escrita ou reduzida a termo e assinada. A representação, então, ela pode ser escrita, a própria pessoa apresenta, o próprio interessado, ou ele pode ir à repartição, fazer a representação de maneira verbal, e aí a representação é reduzida a termo e assinada pelo representante. por quem está fazendo a representação. E aí, tanto é verdade, observe você, que não é possível que ela seja anônima, que uma exigência formal dessa representação é que ela tenha a qualificação de quem está fazendo, a qualificação do representante também. Inclusive, ela vai ter que ter essa representação, todas as informações sobre o fato e a sua respeito. da respectiva autoria. Quem representa tem que fazer, inclusive, a indicação das provas de que tenha conhecimento. Você vai ver que a representação, quando é falsa, é crime. Uma falsa representação, você sabendo da inocência de quem está sendo representado, é crime. Então, você vê que a lei tem todos os cuidados para evitar que imagens de agentes públicos sejam desmoronadas. Então, não pode ser anônima a representação, ela tem que vir com a indicação das provas conhecidas, tem que ter a descrição detalhada dos fatos, tem que indicar quem que é o autor, tem que indicar a autoria. Então, são todos cuidados para que a gente não tenha representações vazias, sem o conteúdo necessário à sua respectiva sustentação. Inclusive, quando não observar os requisitos formais, a representação pode ser arquivada. É, exatamente. Eu posso ter o arquivamento, ela pode ser rejeitada quando não contiver as formalidades exigidas. É verdade que é necessário um despacho fundamentado. Mas esse despacho fundamentado, ele é sempre fundamentado no apontamento ali das formalidades que não foram observadas. Por exemplo, não foi reduzido a termo e assinado. Só foi reduzido a termo e não foi assinado por quem representou. Não tem a qualificação do representante. Não tem o detalhamento do fato nem o apontamento da autoria. Então, qualquer um quaisquer dessas situações que estejam em desacordo com o parágrafo primeiro do artigo 14 leva à rejeição da representação. Todavia, o fato da representação ser rejeitada não quer dizer, não quer dizer, a rejeição não impede que haja representação direta para o Ministério Público. Então, se faz a representação para o órgão competente, se o órgão competente rejeitar, eu posso ter a representação para o Ministério Público. Essa hipótese, essa possibilidade não fica excluída. Senão, seria correr um grande risco de que situações efetivas de improbidade administrativa ficassem impunes por corporativismo. Corporativismo ali do órgão público a que pertence, quem é agente público que está sendo acusado de improbidade administrativa. Então, para evitar essa situação de corporativismo fazer com que fiquem impunes determinadas situações, determinados atos de improbidade, é que se abriu a possibilidade, mesmo na rejeição, haver representação para o Ministério Público. O fato é que, feita a representação, a apuração será imediata, imediata a apuração dos fatos. E o procedimento, a apuração dos fatos será imediata, e o procedimento para a apuração, interessantemente, vai seguir a Lei 812 de 90 para o caso de servidores federais. Então, servidores federais obrigatoriamente vai seguir a Lei 812 de 90. No caso de militares, o estatuto que rege os militares. Então, militares, você tem previsão expressa na lei. Vamos lá. O estatuto que rege os militares. Então, aqui vou até escrever para você expressamente o estatuto no caso de militares, o respectivo estatuto. E temos aí a possibilidade de outros servidores que não sejam federais. Se não forem servidores federais, a lei não fica clara, mas fica implícito que é o estatuto daquele servidor que não é federal. Perfeito? Temos ainda na esfera administrativa comunicações às autoridades. As autoridades se ajudam. Autoridade policial, com a administrativa, mais ministério público. Isso é importante afirmar. Então, você tem aqui na comunicação de autoridades, a comissão processante vai dar conhecimento ao ministério público e ao tribunal ou conselho de contas da existência do procedimento. Então, mais uma vez, a comissão ela comunica MP e tribunal de contas. Perfeito? O ministério público, por sua vez, e o tribunal de contas vão poder requerer a designação de um representante para acompanhar o procedimento. Ah, então, a partir do momento em que esses aqui são comunicados, eles poderão designar representantes para acompanhar o procedimento. É isso que acontece nesse caso de interação entre as diversas autoridades. Tem interação com a autoridade policial também? Tem. Está previsto aqui que a autoridade administrativa por requerimento ou representação poderá requisitar instauração de inquérito policial ou procedimento administrativo. Então, veja aqui que no caso, estou falando do ministério público, desculpa, o ministério público ele pode requerer inquérito policial instauração ou pode representar para que nós possamos ter também procedimento administrativo. então, veja que são muitas interações entre as diversas esferas. Mas, a ação de improbidade administrativa, a aplicação das sanções por improbidade administrativa, não se dá em nenhuma dessas esferas. A aplicação das sanções por improbidade administrativa vai acontecer na esfera judicial. É por isso que eu tenho uma ação civil de improbidade administrativa regida, a ação civil de improbidade administrativa é regida pelos artigos 17 e 18 da lei de improbidade. E aí, eu quero enfatizar para você, em primeiro lugar, três aspectos. Primeiro, o rito processual ordinário. Gente, se cair em prova afirmando que o rito é o ordinário, é a letra da lei 8.429, pode assinar lá. Mas, esse rito ordinário não existe mais. em processo civil, o que eu tenho é o procedimento comum. O procedimento comum, ele se subdividia em ordinário e sumário. Mas, isso aqui, era no CPC de 73. Acontece que o CPC novo, o CPC, Código de Processo Civil de 2015, Código de Processo Civil barra 2015, ele acabou com essa subdivisão. Então, hoje, é procedimento comum. Essa ação vai seguir o procedimento comum, que é, na sua formatação comum, antigo rito ordinário. O procedimento comum podia seguir o rito ordinário, que era o rito completo, e poderia seguir o rito sumário, que era resumido, que era um rito menos burocrático, com menos trâmites e procedimentos. Hoje, procedimento comum é um só, ele é o rito ordinário. Se cair em prova procedimento comum, está certo. Se cair rito ordinário, também está certo. Em área fiscal, a maior probabilidade é de falar no rito ordinário. E aí, gente, a legitimidade, quem pode propor a ação de improbidade administrativa? Então, no que diz respeito à legitimidade, ativa a legitimidade para a propositura da ação, eu vou ter duas possibilidades. A primeira é o Ministério Público. Então, o Ministério Público, ele pode ser autor. Ele é sujeito ativo, ele é autor do processo de improbidade administrativa, o Ministério Público pode ser autor. Isso é uma possibilidade. Então, eu tenho realmente a legitimidade ativa do Ministério Público. A segunda possibilidade é que a ação seja ajuizada pela pessoa jurídica interessada. Quem é essa pessoa jurídica interessada? É aquela que foi vítima do ato de improbidade administrativa, aquela que foi prejudicada pelo ato de improbidade administrativa. Então, a pessoa jurídica interessada, ela pode ser também autora da ação de improbidade administrativa ao final do inquérito administrativo. O Ministério Público pode ser também, com base no inquérito administrativo ou no inquérito policial, o Ministério Público pode levantar as informações e concluir que é cabível o ajuizamento da ação. Mas observe-se, em todos os casos, o Ministério Público tem que participar do processo. Se ele não for autor, a autora for a pessoa jurídica interessada, o Ministério Público vai entrar na condição de custos legis. Fiscal da lei, sinônimo disso, em latim, custos legis. Tudo bem? Então, se o Ministério Público não for o autor da ação de improbidade administrativa, ele vai atuar no processo, ele vai se manifestar no processo, mas aí vai ser numa outra condição, vai ser na condição de fiscal da lei, vai ser na condição de custos legis. Perfeito? Sempre vai atuar. E o que é o custos legis? Ele vai se manifestar em todos os atos do processo. Ele vai poder opinar, defender o interesse público, mesmo sendo a pessoa jurídica interessada à autora. E o oposto é verdadeiro? Não, essa prerrogativa de custos legis é uma prerrogativa, é uma atribuição do Ministério Público. Então, se o Ministério Público for autor, nesse caso aqui, não há a figura de um custos legis. Para o próximo bloco, nós vamos falar um pouquinho sobre a transação que é vedada, a prevenção do juízo, do que ela decorre, e vamos terminar de falar todos esses aspectos judiciais da ação de improbidade administrativa para já no próximo bloco, espero que bem no início, porque falta pouquíssima coisa para falar a respeito de improbidade, nós podemos começar a tratar do aspecto relativo à responsabilidade do tema, do tópico dos editais de área fiscal muito cobrado, o tópico responsabilidade civil do Estado a partir do próximo bloco.